Dois quinhentos aprovados em um concurso, 205 falam inglês. Separei. 210, espanhol, e 65, ambos os idiomas. Ou seja, os dois ao mesmo tempo. Interseção, né? Escolhendo um dos aprovados, a probabilidade dele não falar nenhum desses idiomas. Então, a perguntinha é, como é que eu sei que a questão é de probabilidade? Tá sempre escrito. Tá escrito. Eu sempre falo. Em todas as aulas que eu dou de probabilidade, eu falo isso. O aluno, eu até entendo o aluno falar, Pô, Renato, eu não consigo encontrar a probabilidade. Agora, saber que o problema é de probabilidade é impossível não saber. Tá escrito, tá escrito. De boa, tá escrito. Todas as questões estão escritas. No ruim de tudo, há chance, né, Marcos? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo é você montar o diagrama, né? Cada conjunto vai caracterizar ali um termo, né? No caso ali vai ser inglês e espanhol. É isso? Vai caracterizar ali. Então, dois conjuntos, né? Isso? A galera do inglês e a galera do espanhol. Tem um total de 500. Já coloquei aqui, ó. Aí, nesse tipo de questão, Renato, começamos sempre por onde? Interseção. É o que tem em comum nos dois. Então, tá aqui, ó. 65. Aí, começa a brincadeira. Quando ele fala 205 falando inglês, é isso tudo aqui. Pra achar esse pedacinho, eu tenho que diminuir. 205 menos 65. Faz a continha, engole o choro. E tá aqui, ó. Vai dar 4. Vai dar 1. 140. Vamos lá. Espanhol. 210 é tudo ali. Tudo isso aqui. Só que eu quero completar. Então, esse pedacinho aqui vai ser o total, que é 210, menos 65. Sim ou não? Claro. Então, aqui vai dar 10, vai dar 5. 10 menos 6, 4. Dá 1. Dá 1. 145. Aí, vamos lá, Renato. Como é que eu faço agora pra achar quem não fala nenhum dos dois? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que somar esses três caras e ver o quanto falta pra 500. Tá legal? Pra você achar que ele não faz nenhum dos dois, você soma esses três caras e vê o quanto falta pra 500. Vai somar todo mundo aqui, ó. Ou seja, aqui vai ficar 500 menos a soma desses caras. Vamos somar. Aqui, ó. 145 mais 65. Vai dar 210. 210. Mais 140 dá quanto? 350, né? Então, vai ser 500 menos 350, que é a soma dos caras ali de vermelho. Vai dar 150. Ou seja, a galera do lado de fora é... 150. Show de bola? Então, a galera que não fala nem inglês e nem espanhol são os 150. Logo, a probabilidade que ele pediu... Probabilidade é o que ele quer sobre o total. O que ele quer? Que ele não fala nada. 150. 150 sobre o total, que são 500, né? Posso dar um thundercat roll ali, Renato? Vai que vai. Tá contigo. Como ele pediu o resultado em porcentagem, cabeça de gelo, né? O que é porcentagem? É toda fração com denominador 100. Então, tá aqui, ó. Renato vai até complementar. Ele até ficou arrepiado aqui. Falei, caraca, Marcão, porra. É isso mesmo. Ele tá me cutucando aqui. Pô, Marcão, deixa pra mim. Então, beleza. Dividir por 5, né? Dividir por 5. Só dividir por 5, tu chega a 100, rola. Porque tem que aparecer o CN no denominador. 500 por 5 é 100. Eles já deram mole, né? 150 por 5 é 30. 30 por cento com a barbara e letra C. Morreu. Não tá errado quem seguiu o método aí, né? Tipo, por 100. Tá certíssimo. Ali dava pra fazer isso, né? Só que aqui a gente sempre procura dar uma outra visãozinha, né? Além do alcance, pro cara... Se ligar. Beleza.